A CIDADE NO BRASIL Para vocês poderem mostrar ao vosso papá Na sexta-feira, no dia 19 de março No dia do pai Trouxe-vos uma história A mais recente história da Jagarandá Editora O meu urso grande, o meu urso pequeno E eu É uma história muito bonita, vocês vão mostrar E olhem, no final desta história Eu tenho uma surpresa para vocês Por isso, vejam o vídeo até ao fim Combinado? Boa! Então, com pozinhos de perlimpimpim A nossa história começa assim É bom ter um urso Mas eu tenho dois O que é ainda melhor? Leve-os comigo para todo o lado O grande é forte como um gigante E deixa-me ver o mundo bem lá do alto O pequeno é vacio como algodão E aproxima-me das coisas mais pequenas O grande protege-me do frio E mostra-me sempre algo surpreendente O pequeno ajuda-me a fazer amigos Muitos amigos Os meus ursos nunca me abandonam nos momentos difíceis Quando estou cansada Dão-me coragem para continuar Se tiveres um urso grande e um urso pequeno Encontras sempre o teu caminho Sei que o meu urso pequeno precisa de mim E por vezes o grande também É bom ter um urso Mas eu tenho dois O que é mil vezes melhor E com pozinhos de perlimpimpim A nossa história acaba assim Espero que tenham gostado E agora A prometida surpresa O que é que acham que vem aí? Brinca comigo Sem nunca se cansar Lê-me uma história À hora de deitar Tem a voz grossa Só para assustar Fica tristonho Se tem de ralhar Quem adivinha De quem estou a falar? Brinca comigo Sem nunca se cansar Lê-me uma história Lê-me uma história A hora de deitar Tem a voz grossa Só para assustar Fica tristonho Se tem de ralhar Quem adivinha Quem adivinha De quem estou a falar Não adivinham É do meu pai Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado também desta canção Aprendam-na e cantem para os vossos papás No dia do pai Feliz dia do pai para todos Beijinho Fica tristonho Fica tristonho Fica tristonho Fica tristonho Vamos lá Fica t鹜 T va Fica por Legenda Adriana Zanotto